Eu sou o deputado federal e médico, o Dr. Luizinho. Hoje eu estou aqui, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, onde nós tivemos a oportunidade, como secretário estadual de saúde, de abrir o Hospital Regional Zilda Arnes. Esse hospital que, durante a pandemia, salvou milhares de vidas. Hoje, esse hospital funciona com leitos de CTI adulto, CTI pediátrico e com centro cirúrgico. É por isso que você conhece o nosso trabalho e confia na gente. Eu peço o seu voto, Dr. Luizinho 1177. O nosso trabalho é salvar vidas.